A CIDADE NO BRASIL 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 CLIP A CIDADE NO BRASIL Mas continuamos juntas, né, minha irmã? Continuamos juntas. Eu conheci a Hebe no centro. Uma amiga me convidou para vir à sessão. Aí eu vim e nessa vinda, passados alguns meses, não foi? Aí me botaram o cargo de combona para eu fazer os trabalhos, para fazer limpeza de casa. Benzimento. E até hoje estou aqui já há 47 anos, essa trajetória. Hebe é uma irmã, mãe amiga. Oh, venham ver, minha gente, venham ver a aldeia de Boiadeiro como está. Ah, que mulher maravilhosa. Não existe, pô, é Deus no céu e mulher na terra. É uma pessoa, pô, que eu não tenho palavras para dizer, para dar uma qualidade a ela. Não existe, ela é amor, é caridade, é humildade. Entende? Aquilo tudo da aparência, é só aparência. Que coração enorme. Não tenho palavras para dizer o que é mãe Hebe. É amor. Fui para ficar sete semanas, graças a Deus estou até hoje. Foi uma caminhada de muito aprendizado, de muita paciência. Aprendi a humildade, aprendi o que é caridade, o que é amor. Dentro da Umbanda eu nasci, me criei, me convenci, e ninguém vai tirar a minha bandeira. É assim que eu começo, dizendo que eu nasci, fui criada e sou Umbanda. Nasci no dia 1º de janeiro de 1974. Ainda na barriga de minha mãe, virada, como os antigos diziam, pai boiadeiro João Matheus, da aldeia de Jiquiriçá, me desvirou. Desde ali, minha conexão com a espiritualidade sempre foi muito grande, até hoje. Percorri todos os terreiros, todos os lugares. Eu digo sempre que o Kumoa nasceu na Cidade Baixa, foi de uma ponta de Salvador à outra, até Itapuã. E essa foi a minha trajetória de vida. Eu digo sempre que a Umbanda está aqui, cravada na minha pele, na minha alma. E em 2012, eu tive um câncer de mama. Depois, passei por todo o processo de quimioterapia, de cura também. Logo em seguida, minha mãe. E logo depois de minha mãe, meu irmão, que veio a falecer. Nesse período, onde eu tive o câncer primeiro, foi o momento que eu mais me conectei e me reconectei com a fé, e com meus orixás, e com os meus guias. Eu saía da quimio ainda com baixa imunidade, com ainda debilitada, mas eu estava presente todas as terças-feiras lá no Kumoa. E depois desse episódio de doença na família, a gente resolveu fechar o terreiro. Minha mãe não tinha condições de cuidar mais de ninguém, a gente não tinha condições de cuidar de ninguém. Nós precisávamos ser cuidados nessa época. Então, fechamos o Kumoa, dizendo aos filhos que era uma reforma, que ia demorar, mas na verdade a gente sabia que o terreiro estava fechando, sem pretensão nenhuma de reabrir. Em 2015, com a morte de meu irmão em março, eu trouxe minha mãe para residir comigo, na minha casa, e a casa que ela morava estava à venda. E aí eu disse, mãe, enquanto a casa não vende, vamos reabrir o centro só com a gente, com os filhos mais próximos. E ela topou. E reabrimos, em junho de 2015, uma pequena sessão com 30 filhos da casa, para que ela voltasse. Só que minha mãe não voltou da forma como a gente esperava, devido à depressão, à perda de um filho, ainda estava em luto, se recuperando. E nessa, uma terça, 30, 60, 120, bateu 150 nessa casa, em um condomínio aqui em Piatã. E aí eu disse para a tia Ana e para a Pai Raí agora, o que é que a gente vai fazer? E aí um pegou na minha mão de um lado, o outro do outro e vamos, vamos continuar. E nisso a gente já estamos juntos nessa nova fase, esse novo cumoa, né, desde 2015, já são seis anos juntos. E para mim foi um desafio muito grande, porque eu deixei de ser filha, passei a ser mãe. Uma responsabilidade muito grande, né, diante de tudo que eu já vivenciei dentro da Umbanda, de cuidar de pessoas, de cuidar do ser humano. De abrir as portas desse terreiro, né, para cuidar, para tratar, para trazer amor, caridade para essas pessoas que tanto chegam aqui precisando de um abraço, precisando de um consolo. Então, para mim foi uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza, né, que o câncer veio também para mudar um pouco a minha vida, né. Minha formação é publicitária, eu sempre trabalhei nessa área de eventos, né, de música. E quando ele chegou, que veio assim, muda, vamos dar uma parada, e que veio essa oportunidade de assumir o terreiro, né, para mim foi uma oportunidade única, porque hoje eu consegui unir as duas coisas que eu mais amo na minha vida, né, que é o sagrado, né, e a música. cantar para o sagrado hoje, estar aqui no terreiro cantando para o sagrado, né, que não deixa de ser uma oração, para mim é uma felicidade imensa eu poder trazer um pouquinho desse axé, um pouquinho disso tudo, né, para as pessoas. Então, para mim hoje, estar aqui, né, junto com o Pai Rai, que é um companheiro, é um amigo, e ainda ter a proteção, né, de Mãe Hebe e de Mãe Bel do meu lado, né, as nossas fundadoras que estão vivas, são nossas conselheiras o tempo inteiro, isso para mim não tem coisa mais gratificante. Eu sou só gratidão hoje. Pois bem, eu frequentava um centro com a tia minha, quando ela veio a falecer, então eu fiquei ófono, e com o Iciebe, que me convidou para vir para o Comboa, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido por ela, foi quem me ensinou, começou a me ensinar, e depois chegou Mãe Bel, e são as pessoas que eu devo muito o que eu sou hoje, como médio, como pessoa também, que aprendi muito, e foi criando um vínculo de família, entre a família de Mãe Hebe, a família de Mãe Bel, a nossa família, logo depois vieram minhas filhas, depois veio minha esposa, e hoje a nossa família com o Moa está aqui forte, cada dia mais forte, com a Mãe Bel, com a Mãe Hebe, com a Mãe Itai, que é uma filha espiritual que eu tenho, e uma filha de vida, que nós temos aqui muita amizade, muito carinho, e veio esses filhos, que hoje nós temos aqui, essa quantidade imensa de filhos, que é muito amor que tem pela gente, que nós temos por ele, e hoje essa família que eu tenho, que ela vai além do sanguíneo, Mãe Hebe, Mãe Bel, Mãe Itai, isso, e os filhos que nós recebemos aqui, que são muitos, que tem muito amor, nós damos muito amor, o Comor me transformou, mudou minha vida, e eu devo tudo a essa casa, a esse chão, que eu bato cabeça, todo dia que eu chego aqui, que é muita fé, muito amor, amor ao meu pai, meu pai sanguíneo, aos meus guardiões, e a todos esses filhos, que formam essa família, essa corrente, que vira a ser uma corrente sanguínea, é um negócio muito visceral, então eu chego aqui, eu tomo a bênção, Mãe Hebe, tomo a bênção, Mãe Bel, eu e Mãe Itai, nós trocamos bênção aqui, e todos os filhos vêm, isso aí é de uma importância, que só quem está, vai sentir o que é isso, o amor, e a energia que tem essa casa, então hoje eu bato no peito, eu digo, eu sou Comor, com muito orgulho, eu sou Comor. São 33 anos de dedicação, de amor e de carinho por essa casa, começamos, conhecemos Hebe, ela nos convidou, para participar de umas reuniões, nós fomos, gostamos, e estamos até hoje, eu e Pai Rai, foram muitas dificuldades, foram muitos momentos, passamos, precisava ela, Pai Rai, Mãe Bel, contribuir para pagar o aluguel, porque era um grupinho pequeno, mudamos para várias casas, por dificuldade financeira, nessas mudanças, a gente dividia o aluguel, por um grupinho pequeno, e aí eu dava conta de água, para uma, conta de luz, para outro, no mercado da gente, a gente comprava o perfume, e a vela, um pacotinho de vela, dava para o mês todo, com o passar do tempo, o Comor foi crescendo, chegou um dia, que chegaram 60 pessoas, eu fiquei louca, porque não tinha cadeira, não tinha espaço, a casa era pequenininha, eu fiquei desesperada, mãe, calma tia, calma tia, a gente vai resolver, conseguimos, desse dia para cá, a casa nunca mais baixou, quantidade de frequentadores, ao contrário, aumentando, aumentando, aí, com todas as dificuldades, com a quantidade de pessoas, é um número maior, começamos a pedir, cada um dava o que podia, para a gente pagar o aluguel, era só o aluguel, e aí, a gente começou a fazer festa, fazer feijoada, fazer rifa, para pagar, e eu sempre fiquei na administração, porque eu não sou médio, a Ebi sempre me pediu, para tomar conta da administração, aí, com o passar do tempo, foi que nós crescemos, conseguimos alugar, esse terreno, e construímos, assim, já como nós queríamos, que fosse, a estrutura da casa grande, com lojas, com tudo melhor, a construção foi toda, com festa, pedindo também, a um e a outro, encontramos vários filhos, maravilhosos, que ajudaram a gente, e eu sempre nessa, correndo atrás, a lanchonete também, eu sempre administrei, a lanchonete, porque eu fazia, as comidas, para poder vender, para o Kumoa sobreviver, foram épocas difíceis, mas também tivemos, épocas boas, entendeu, e até hoje, eu cuido da manutenção, então, sempre foi muito difícil, mas a gente está aqui, até hoje, eu sou muito feliz no Kumoa, são anos de dedicação, e de muito amor. A história do Kumoa, é muito grande, em relação a sua ascensão, então, mãe Thay, vislumbrou, a possibilidade, de um crescimento, cada vez maior, e me convidou, para atuar profissionalmente, seguindo os moldes, organizacionais, de tia Ana, minha mãe, e trabalhando, para que a gente, conseguisse levar, os sonhos, os planos, tudo que a gente, buscava, tudo que eles sonham, em termos de Umbanda, de crescimento, como a Umbanda pode, o que a Umbanda pode, proporcionar, os seus frequentadores, no terreiro. Hoje, a gente vive, de doação, a gente vive, de caridade, e a gente trabalha, trazendo um retorno, também, para a comunidade, então, o que a gente recebe, de caridade, de doação, de contribuição, a gente tem feito, cada vez mais, esse retorno, para a nossa comunidade, então, isso é uma coisa, muito gratificante, para a gente, porque, a gente dá, mas a gente recebe, muito, e a gente vive, disso, e para isso. Quando eu cheguei aqui, há cinco anos atrás, eu não falava, e, ainda coordenar, os trabalhos, né, e ser ainda, canalizadora dos trabalhos, ao mesmo tempo, eu tinha que coordenar, uma equipe grande, começou pequenininha, mas foi crescendo, 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 e eu tinha muita dificuldade, na fala, e hoje, está aqui, falando, do fluido magnético, de um trabalho, que a gente acha, que a gente, né, consegue, é, a gente consegue, nossa, eu, eu comando, eu, eu vou, o trabalho que eu faço, que eu faço, já com muito amor, eu vou saber falar, eu vou tirar de letra, mas não é bem assim, quando a gente vai falar, do trabalho, que é, pura entrega, um trabalho que a gente, na verdade, a gente não, a gente não comanda nada, como é que a gente fala, de amor, a gente não fala, a gente vive, a gente sente aqui, essa, essa entrega sincera, essa entrega verdadeira, e é isso que cura, eu só tenho, a agradecer, a, a todos os irmãos, que já passaram pela equipe, todos os irmãos, que ainda, fazem parte da equipe, por todo o aprendizado, por, por toda, dedicação amorosa, de cada um, que contribuiu, e contribui, para que esse trabalho, seja cada vez mais lindo, eu agradeço, 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 O projeto Amor e Caridade, nasceu muito timidamente, no Kumoa, inicialmente, atendendo, aos próprios filhos da casa, atendendo, aqueles consulentes, aqueles muito próximos de nós, e isso foi crescendo, de uma maneira assim, veloz, rápida, e a gente conseguiu, agregar a esse projeto, muitos parceiros, muitas pessoas, que estavam dispostas, a ajudar essas famílias, então hoje, o Kumoa tem, um cadastro, com 500 famílias, onde a gente sonha, poder atender, até mais, uma quantidade maior, a gente, recentemente, fez um recadastro, muito grande, conhecemos, essas famílias, conhecemos a necessidade deles, então, uma cesta básica, é muito importante, é o discurso, que a gente escuta, a gente vê a gratidão, no entregar, a cesta, a alegria, e reconhece, a necessidade, de manter esse projeto, cada vez mais, e mais, e mais, para frente, e poder atender, e abraçar, muito mais gente, por isso, é muito importante, nós temos um respeito, uma gratidão, muito grande, pelos nossos parceiros, os que estão, nos ajudando, nesse projeto, como a não anda sozinha, o como a não conseguiria, andar sozinho, se não fosse ajuda, a participação, deles, nós temos também, uma equipe interna, que, que colabora muito, vem ajudar, vem montar, vem contar, a quantidade de material, que a gente recebeu, corre atrás, de solicitações, quando falta, algum item, nessas cestas, e é um trabalho, muito lindo, muito emocionante, que traz muita, satisfação, para quem tem, essa oportunidade, o mundo, está muito carente, não só do alimento, mas está carente mesmo, da, sabe, desse gesto, de amor, não é só entregar, uma cesta básica, é olhar no olho, é agradecer, é sorrir, para essas pessoas, quando elas dizem, muito obrigado, não sabe elas, que a gente, por dentro, está agradecendo, por ter tido, a oportunidade, de ajudá-los, o como é isso, é amor e a caridade, eu tenho, uma alegria, muito grande, de estar aí, na frente desse projeto, junto com essa equipe, maravilhosa, aqui dos internos, que nos ajudam, os filhos da casa, os alunos da casa, que vêm aqui, para ajudar a gente, é muito, gratificante. Ter uma loja física, vendendo, índices religiosos, é um sonho do Kumbo, há muitos anos, então, quando mudamos, para essa nova sede, conseguimos, enfim, realizar esse sonho, que é a nossa, mandinga de pajé, onde temos, índices religiosos, para atender, aos nossos filhos, e aos consulentes, onde eles fazem, as suas consultas, e já saem com seus materiais, não precisam ficar procurando, as nossas ervas, são produzidas, na nossa casa mesmo, onde os pais da casa, benzem, preparam os banhos, e já saem consagrados, temos a nossa água de flor, que é produzida também, no nosso terreiro, temos o trabalho, de consignação, com alguns filhos da casa, e parceiros também, onde eles podem, deixar os seus produtos, é uma forma, da gente ajudar, essas pessoas, que trabalham, com seus artesanatos, eles apenas, doam, um percentual, dessa venda, para ajudar, na estrutura da nossa casa, toda a venda, da mandinga de pajé, é revertida, para o Kumoa, para ajudar, nas despesas da casa. Sou filha da casa, o bazar existe, desde a sede antiga, trabalho esse, que eu faço, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, e a gente consegue, fazer esse trabalho, durante o dia, com muito amor, separando as peças, e essas peças, a gente vai conseguir, distribuindo, não só, para os filhos da casa, mas para os colaboradores, da Redondeza, que são pessoas, que tem brechó, e nos visitam, e fazem essa coleta, aqui com a gente. E é um dia, de muita dedicação, gratidão, gratidão, gratidão. A casa, viu que, não era só espiritual, o que as pessoas, precisavam, precisavam, de um tratamento, terapêutico, um resultado, muito bom, muito gratificante, que a gente vê, a cura das pessoas, a cura que eu digo, não é que nós curamos, mas a terapia, as pessoas, se encontram, se conhecem, e passam, porque todos, todos que chegam aqui, é com problemas, de perda de pai, perda de mãe, por causa, desses momentos, que nós estamos passando, e eu acredito, eu acredito que, acredito não, que nós fazemos, um trabalho, muito bom, aqui dentro, de acolhimento, fraterno, de amor e caridade, que o Kumoa é, amor e caridade. O trabalho de comunicação no Kumoa, é um trabalho, muito gratificante, e eu fico muito feliz, porque eu sempre gostei, né, dessa parte de comunicação, de rede social, de Instagram, de Facebook, e essa parte de postagem, sempre foi muito a minha praia. Então, a gente começou, mesmo, esse trabalho, a fundo, né, as postagens, nas redes sociais, as pessoas, começaram a procurar, ainda mais a gente, a gente foi ganhando, mais seguidores, ganhando um público, bem extenso, e isso ajuda, muito no trabalho, da casa, né, a divulgação, das festas, de tudo, né, de tudo que acontece, as solenes, as giras, então, eu fico muito honrada, em fazer parte, dessa família, né, essa família que eu amo, com esses pais, com esses amigos, com esses consulentes, com esses colegas, de trabalho, e com esse público, que a gente tanto ama, e que está aqui sempre, eu sou, só gratidão, por tudo isso, Axé. Eu sempre questionei muito, durante esses anos todos, como médio, como filha da casa, o estudo, né, dentro da Umbanda, que até então, não existia uma literatura, uma teologia. Ao assumir em 2015, a gente descobre, né, fantasticamente, uma literatura, e uma teologia, dentro da Umbanda, né, que eu, particularmente, não conhecia, e quando eu comecei a, a conhecer, né, e, e absorver essa teologia, eu fiquei encantada, né, com o estudo, com a prática, com as respostas, eu comecei a ter respostas, que eu tive perguntas, a vida inteira, com minha mãe, né, por que isso, por que a fundanga, por que a pimba, por que o ponto riscado, e eu não tinha essas respostas, e hoje, a gente consegue ter, um estudo, uma teologia, eu tive que correr atrás, porque, pra mim, pra Pai Hai, foi uma responsabilidade, muito grande, né, assumir um terreiro, né, onde a gente, teve que estudar muito, sobre a Umbanda, conhecer, e graças a Deus, tinha já, esse universo, né, essa escola, essa teologia, dentro da Umbanda, e a gente teve que parar, muito, pra aprender, né, pra poder ensinar, né, apesar de que, até hoje, somos eternos aprendizes, né, e com isso, eu disse, não, o Kumoa também tem que ser uma escola, o que a gente tá aprendendo, a gente também tem que passar, pra os filhos, da casa, né, aprender, a entender, a Umbanda, né, a saber, a conhecer a sua família espiritual, a saber o que é que ele tá fazendo aqui dentro, então, a gente, dentro dessa proposta, a gente criou, né, a escola Kumoa, hoje, onde a gente ministra vários cursos, dentro aqui do terreiro, né, o principal é o estudo da Umbanda, e desenvolvimento mediúnico, que a gente agora, tá partindo pra 10 turmas, de mais, vamos botar aí, quase mais de mil, alunos que já passaram aqui pela casa, aprendendo um pouquinho do fundamento, estudando um pouquinho o que é religião, e a ideia é não parar, né, é transformar isso aqui em conhecimento, em cultura, em arte, dentro do universo umbandista, esse é o nosso objetivo. Meu nome é Alexandre Cumino, e eu também faço parte, dessa família Kumoa, que me acolheu, que me abraçou, que me ama, e assim eu tenho a oportunidade, de fazer parte de uma estrutura, espiritual e religiosa, de Umbanda, dentro de uma tradição, de mais de 50 anos, fundada, por Dona Hebe, Dona Bel, com a querida mãe Tayane, e com o pai Rai também, a gente tem a oportunidade, de acompanhar o desenvolvimento, o estudo, da teologia, da religião, dos sacerdócios, dos desenvolvimentos mediúnicos, de uma grande quantidade, de pessoas, que chegam, e passam por aqui, todos os dias, dentro de uma, de um olhar assistencial, de um olhar acolhedor, e de ensino, de aprendizado, onde a gente entende, e conhece, os fundamentos, da religião, Umbanda, da espiritualidade, das estruturas, afro-brasileiras, das origens da Umbanda, do seu contexto, e é matéria, para a vida inteira, porque estudar Umbanda, é estudar você, quem você é, na medida que a gente, se conhece, e se aprofunda, em nós mesmos, vamos nos aprofundando, naquilo que a gente chama, espiritualidade, que se manifesta também, na Umbanda, Axé, gratidão, Arroa, Sarabá. Eu sou Hebe, fundadora do Kumu, o Kumu, para mim é tudo, é uma vida, é tudo na vida. Eu sou Mãe Bel, eu sou o Kumu, e o Kumu é a realização, de um sonho, de duas mulheres, que se juntaram, para levar amor e caridade, a quem precisasse. O Kumu é a minha vida. Eu sou o Pai Rai, o Kumu para mim, é amor, é união, é família, é essa fé, que nos move, e que nos dá força, para vencer, para lutar e para ajudar todos que aqui chegam, necessitando de amor, de carinho, de proteção. Eu sou o Kumu. Eu sou Mãe Tayane Macedo, e o Kumu, para mim, é felicidade, é umbanda, é amor, é caridade. O Kumu é uma história de fé. Somos Kumu! O Kumu é uma história de 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 uma Legenda Adriana Zanotto